Para muitas pessoas, o carnaval é sinônimo de folia e curtição. Mas para aproveitar cada minuto desta festa, é preciso estar com a saúde em dia e também evitar os excessos. E para ajudar, existem algumas formas bem simples de se cuidar durante o carnaval e até mesmo na temporada de verão. Uma dica são os sucos naturais. Refrescantes, saborosos e saudáveis. Os sucos naturais são uma boa pedida para repor as energias nesse carnaval. Para quem tem muito o que fazer até o fim do feriadão e quer se livrar daquela ressaca ou do cansaço, nada como um suco energético de laranja com açaí. A ideia nossa foi juntar a laranja, que já é refrescante, com a energia do açaí. Eu aconselho o pessoal a fazer, porque o açaí é bastante energético. Quem exagerou na comida ou na bebida pode fazer uma desintoxicação com o suco detox, que além de liberar as toxinas, ajuda no funcionamento intestinal e combate a inflamação celular. Ele é desintoxicante. O pessoal que gosta de um pouquinho a mais, passa um pouquinho da conta, assim, esse suco ajuda muito e muito mesmo. Os ingredientes naturais tornam os sucos ainda mais potentes. Com todo esse sabor, fica mais fácil manter o corpo hidratado. Assim, é possível curtir muito mais o carnaval e o melhor de tudo, com saúde. Rio Grande do Sol, Verão Pampa 2017. Oferecimento, farmácias mais econômica. Economia faz bem todo dia. Apoio, SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Música 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 Música